Vamos começar falando do Tenente Breno, que ganhou o primeiro campeonato que ele disputou, isso mesmo, venceu a sua estreia lá na Flórida, garantiu vaga pro Olímpia, e ele tá com o Correia lá no Texas, porque eles iriam competir o seu segundo show na sequência, no Texas, pra chegar embalado no Olímpia, com duas vitórias profissionais. A gente podia ver desse lado, dois shows, duas vitórias, seria mais reconhecido pela arbitragem e pela mídia internacional, o que ajuda muito na hora do jogamento do Olímpia, que é um show que vai ter 50, 60 atletas, só que tem o outro lado, que seria, vai desgastar mais o físico, considerando que ele já tem a vaga, e foi justamente pensando nisso, que o Tenente Breno, o Correia e o Stefan, que é o coach do Breno, vieram anunciar, quem decidiu na verdade foi o Stefan, segundo o vídeo, mas quem anunciou foi o Correia e o Breno, eles não vão competir mais no Texas, porém, eles vão fazer um show na próxima semana. O show que eles iriam fazer é isso aqui, ó, San Antonio Pro, dia 14 de setembro, hoje, porém, eles farão esse outro show aqui, ó, Titans Grand Prix, lá em Anaheim, na Califórnia, cidade da Disneyland, a primeira Disneyland aí, que fica bem pertinho de Los Angeles, bem pertinho de Fullerton, bem pertinho de Venice Beach, e quem organiza o show é o Tamir Elginji, é um show da Muscle Contest, só que a maior vantagem nisso tudo, e a grande sacada do Stefano e da equipe do Breno, é que este show na Califórnia é o primeiro show Classic Physique que dá vaga pra 2025, ou seja, Breno chega lá um pouco mais descansado, ele ia fazer esse show de qualquer maneira, eles estavam planejando os três na sequência, mas aí o Stefano falou assim, vamos descansar essa semana e foca na próxima, pô, bela estratégia. E o Breno chega no show da Califórnia na semana que vem com extremas chances de vitória e seria o melhor desfecho possível, porque ele sairia dessa viagem desse tour com a vaga pra 2024 e já com a vaga pra 2025, ou seja, ele se prepara pro Olimpia 24 com muita tranquilidade, vai tirar a virgindade, vai perder ali, hein, Breno, não, vai ser fácil não, mas vai fazer aquela estreia no Olimpia, sentir como é o palco, sentir como é estar no backstage, sentir como é dividir o palco com todos os astros da Classic Physique, sentir o clima e a energia de um Olimpia Weekend, e depois disso ele já contaria com a vaga pra 2025, então ele teria um ano inteiro, ele teria 12 meses pra fazer a estratégia que ele bem quiser, primeiro pra responder ao feedback da arbitragem, e se adaptar ao feedback da arbitragem, e depois escolher grandes shows, porque tendo a vaga é muito mais tranquilo, cara, porque ele pode, de repente, ir num Pittsburgh Pro, lá em Maio, que é o show do Steven Weinberger, um show muito importante da Classic Physique, que é uma vitrine muito grande, pode ir num New York Pro, de repente, ou senão ele pode ir mais pra frente num Tampa e num Texas, mais no meio do ano, as possibilidades pro tenente Breno se multiplicam, caso ele consiga essa vaga, por isso que eu acho que é uma estratégia muito inteligente, muito bem pensada, parabéns aí pra ele, a equipe, uma oportunidade realmente imperdível pro Breno, e algo que é realmente imperdível pra você, é essa promoção da Galênica Farma, meus amigos, a Galênica é nosso novo patrocinador, nosso novo parceiro, e como estamos aí, semana do cliente, até nesse dia 15, ou seja, até nesse domingo, dia 15, até amanhã, tem essa super promoção, compre 4, pague 3, na compra de 4 produtos, o de menor valor, é por nossa conta, sempre lembrando, usa meu cupom, cupom CHAIN, sempre que você comprar na Galênica, usando meu cupom, você fortalece muito, quem tá fortalecendo o canal, a gente tá com parceria faz duas semanas, e os caras tão muito contentes, os resultados tão sendo extremamente positivos, então quero agradecer vocês aí, todo mundo que tá utilizando meu cupom, e você, cara, que não utilizou ainda, precisa comprar alguma coisinha, aproveita, quer fazer um estoquezinho de alguma coisa legal, aproveita a promoção, vamos fortalecer mais ainda, essas primeiras semanas de parceria são muito importantes, pra fortalecer ali, nossa relação, nossa parceria, então espero vocês lá, o link tá na descrição, e o nosso grande Caicão, ele tá na Flórida, né cara, treinando pernas, treinando pernas, treinando legs, lá na Flórida, fazendo um hackzinho, olha só o Caic aí, na amplitude total, o Caic tá muito bem, né cara, a gente tá esperando o anúncio, de qual será o primeiro show, Classic Physique do Caic, e nos stories dele, muita gente me marcou e me perguntou, que apareceu aqui esse Reels, no perfil da NPC da Turquia, e ele fala aí, pessoal, tô indo pra Turquia, nesse grande evento, e o pessoal já tá me perguntando, o Caic vai competir por lá? Mas pessoal, ele faz apenas uma aparição, a presença VIP lá, o primeiro show da NPC na Turquia, aparentemente, não tem um show profissional, é apenas um Pro Qualifier, mas, o que a certeza é, não existe um show Classic Physique Pro, então o Caic realmente, não vai competir por lá, e a gente ainda aguarda, o anúncio oficial dele, e é óbvio né, quando ele for competir, e fazer estreia no profissional, vai sair vídeo no canal dele, vai sair vídeo no canal da Growth, a galera vai fazer um, lógico que vai ser um grande anúncio, não seria anunciado por um Reels, falando em inglês, pra Turquia só, a gente continua aguardando, e torcendo muito pro Caicão, rapaziada. Ramon postou isso aqui, ontem, e falou, eu tenho sonhos, ele gostou da repercussão, que aconteceu, toda com a outra postagem, ele tá mostrando mais o físico, ele tá com um comportamento diferente, ele tá evoluído na comunicação, até na comunicação de rede social, e outra coisa, dá pra perceber, pela fluidez das poses, que ele tá treinando pose, tá? Ele tá realmente, fazendo trabalho, na transição, essa transição de puxar, e abrir o braço ali, ele fez muito bem, parece que ele dá um ajustezinho, ou outro, quando ele arma o bíceps, mais, já é algo, muito mais automático, principalmente a transição, principalmente movimento de braço, olha só a expansão de dorsal, já entra, encaixa, fica encaixadinho ali, tô gostando muito de ver, nesse momento aí, o Ramon, ele tá murcho, na minha opinião ainda, mas ele já parece um pouquinho mais cheio, e na outra, ó, vou dar um pause aqui, que o Ramon não fala da pausada, né cara? No outro vídeo mais antigo, ele também postou, um duplo bispo de frente, no TikTok, e foi um pouco criticado, que não ficou boa a pose, de repente ele fez ali, já cansado, desde que ele fez pretencioso, e pra mim, ele quis postar essa nova imagem, pra mostrar o duplo bíceps de frente dele, que aqui ficou muito mais bem feito, e provou realmente, que ele tá dominando muito melhor a pose, eu ainda gostaria de ver o cotovelo dele mais alto, mas é o que é, de repente eles testaram ali, com o cotovelo naquela linha, ele consegue puxar melhor as costas, só que, mais uma grande apresentação, uma apresentação do Ramon, uma bela evolução do Ramon, com as poses melhoradas, a gente fica mais otimista, ele precisa realmente, conseguir mostrar o melhor do físico dele, mais uma vez cara, o Wesley Vissers vem com tudo, mas, eu não, eu posso tá muito enganado, mas eu não vejo, o Vissers ganhando de novo, do Ramon, tão cedo, especialmente nessa versão, que o Ramon, tá mostrando, e que a gente pode imaginar, que vai chegar no palco, o Toguro comentou aqui, o Mike Sommerfeld, falou assim, eu também tenho sonhos, e mandou aqui, um emojizinho, um coraçãozinho, e lógico, que os brasileiros arrebentaram com ele, né cara, é, não vou nem falar nada, não vou, devia ficar quieto, e tivemos campeões do Olimpia, comentando, o Keone Prodigy, Keone Pearson, atual campeão 202 do Olimpia, falou assim, não vai sair voando, meu brother, você acabou de ter que sair em Vegas, meu irmãozinho, ou seja, as asas estão gigantes, grande elogio do Keone Pearson, o Flex Lewis também meteu aqui, caramba, seis foguinhos, seis foguinhos, é foguinho pra cacete, mais um campeão do Olimpia, elogiando muito o Ramon, fico muito orgulhoso e feliz em ver isso aí, e já começaram as comparações, né cara, mais uma vez, aqui tá o Ruiz, the best bodybuilder, que coloca o Ramon, com o Josema, pra mim, com o maior respeito ao Josema, ele é o bodybuilder hoje, mais superestimado, que nós temos, ele ganhou o campeonato, ele é muito bom, não dá pra discutir, pose de costas dele é fenomenal, até o duplo de frente, você vê que tem uma cintura ali, que ele consegue, posando de lado, fazer com que ela pareça mais estreita, os dorsais saem, só que ele precisa fazer isso aí, posar realmente bem de lado, a gente viu no último show que ele fez, ele posou em diagonal, e aí é que eu digo, a gente já vê aqui, as imagens estão fora de proporção, e é isso que eu falo, o Josema, ele tem alguns grupos musculares, que são muito fodas, as costas, por exemplo, só que você vê no bíceps de frente, os braços dele não são tão bons, principalmente o tríceps, e isso faz com que ele tenha que flexionar muito, percebe como que ele dobra bastante, vou dar uma pausada aqui no meio dos dois, cara, olha como ele tem que dobrar, pra caramba, o Ramon ele dobra, tem um ângulo aqui, legal, mas olha o Josema, ele fecha muito, pra conseguir, trazer mais volume, compactar mais o braço dele, que se ele deixar o braço mais aberto, mais perto de 90 graus, como o Ramon, vai ficar muito longe, linho, vai ficar muito fino, só que aqui eu acho que ele acerta, porque ele cria um ângulo, entre o dorsal e o braço, maior, bem mais aberto, e isso causa essa impressão, de que o V dele é maior, e o tríceps dele, ó, como é bem, bem pequeno, comparado ao bíceps, ele tem que posar realmente de lado, então, na minha opinião, quando ele estiver no palco, lado a lado, com caras mais completos, várias deficiências dele, vão ser expostas, por isso que eu não acredito, tudo pode acontecer no bodybuilding, mas eu não acredito, em ver Josema, nos top 5, top 6, eu não acredito, top, o bíceps de costas dele, pode de repente levá-lo dentro do top 10, e o hype todo, mas eu imagino que, vai ser muito difícil, ele esconder as falhas dele, perto de caras tão bons, como o Ramon, como o Chris Bumstead, como o Ursula Letinsky, como o Wesley Visters, como o Mike Sommerfeld, como o Michael Dabu, como o Zancanelli, como o Menegate, etc, 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 quero muito a opinião de vocês, o que vocês estão achando, essa nova fase do Ramon, mais seguro, se mostrando, e conseguindo fazer um jogo da internet, muito mais bem feito, comenta aí para mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos, valeu!